Nesta última noite de sábado, a guarnição da cidade de Graça Aranha trouxe pra cá um cidadão, segura as informações é Lei Maria da Penha um problema aí no estado do Maranhão, a gente chorando pra todo lado aqui tá aqui o Cabo Medeiro Cabo Medeiro, Lei Maria da Penha, mais um conduzido lá de Graça Aranha mais uma vez a gente se encontrar aqui É rapaz, o Francisco aí agrediu a sua esposa, né, a Natália ela foi até o quartel, denunciou ela denunciou ele na realidade, tinha sido agredida e ela realmente estava muito machucada, vermelha pelo corpo disse que já não é a primeira vez, né já aconteceu outras vezes também então diante disso a gente fez deslocamento até o povoado, Criuli, onde foi o fato e aí chegamos na residência e encontramos ele ele não esboçou resistência demos a voz de prisão e conduzimos o regulamento pra cá, pra delegacia apresentar aqui o delegado pra tomar as medidas cabíveis, né a vítima lá relatou pra você que vez em quando sofre agressão por várias vezes, inclusive já tinha se separado dele por esse fato e dessa vez ela não aguentou mais, né ela agrediu com muita violência, ela chegou chorando e aí a gente teve que ir lá até o local pra e aí lá ele confirmou que houve mais que tinha sido agredido também por ela houve essa briga entre eles e aí a gente, pois já diante disso trouxemos os dois pra delegacia e apresentar pro delegado aqui, né confusão constante, né, esse tipo de agressão, né a parte tá sendo constante todo final de semana lá em Graça Saraiã tá tendo muita ocorrência desse tipo então obrigado, Cabo Medeiro vou ver se eu converso com o Francisco o Francisco tá aqui o Francisco é um cidadão na realidade mora com a sua esposa chegou a agredir mais uma vez o Francisco é um problema até porque o cidadão que nem você já perdeu a cabeça já por várias vezes e agora parar na delegacia isso é ruim, né Francisco? é a briga lá causou o povo bebida? é cor de família, cara tu tem família? tem família, sim a discussão, porque ela fala lá que pra o cabo que vez em quando tem essas agressões agora chegar nesse ponto é complicado, né Francisco? tu é casado, sou? sou casado? conheço tua mulher conheço? eu conheço a minha certo, e aí como foi lá? eu peço perdão você errou? não falo mais nada mais não mas não é ruim? você tem filho? não, eu não trisquei nela você tem filho? bateu mais em mim que eu bati nela ainda, cara quer dizer que ela lhe agrediu também? foi também, cara por favor eu sou segurança trabalho na segurança tiro em pé de broca ele trabalha aqui nessa na delegacia aqui, pô eu nunca dei pobre em lugar nenhum do mundo, rapaz viu? agora só que sabe o que eu tô sendo agora? uma vítima minha mulher pergunta pra ela se ela puder tirar ela retira isso aí, pô legal, se ela retira ela retira de que eu, pô é, pô desejo aí boa sorte valeu, cara tudo de bom eu te dou pra você também, olha só e também você é meu amigo eu tenho me preocupado eu ver se eu converso com ela tá aqui e ver se ela fala comigo pra ver se ela explica porque segura as informações o Francisco fala lá que ele realmente também foi vítima ele disse que foi vítima como foi lá essa confusão? você tem explicação sobre esse caso? ele só bebeu ele bebeu ele é um ótimo pai de família isso eu não nego só que quando ele bebe ele fica agressivo é isso essa discussão toda foi por causa da bebida? foi por causa da bebida tem ciúmes pelo meio? não, não só bebida mesmo? só bebida só por causa da bebida e os filhos? os filhos? vocês têm filhos? filhas você tem quantos filhos? adoram ele são quantos filhos? duas você tem quantos anos de casada? dez dez anos de casada? agora não tinha como ter um diálogo pra não vir pra delegacia? foi porque você já irou com as situações que ele apresenta? eu já eu fiquei irada só com tudo isso ele disse se você quiser retirar pode retirar e aí? você vai retirar? retirar você vai retirar? eu vou pensar no caso dele você vai pensar? eu vou pensar no caso dele como é que é seu nome? Natália Natália obrigado por receber a nossa equipe deixa eu falar eu conversei com o Francisco conversei com a Natália pra dar exemplo pra algumas cidadãs e cidadões do estado do Maranhão porque é preocupante a polícia militar ela faz todos os seus trabalhos exatamente pra mostrar pra sociedade brasileira sabe por que meu caro amigo telespectadores? olha as discussões não é? algum casal discute na sua residência acha que é normal só que não é normal não porque quando a polícia militar chega traga para a 13ª delegacia de presidente Duto aí vai ser feito todos os todos os vai ser feito o boletim de ocorrência vai ser levado para o delegado aí tem que responder por lei Maria da Penha da cadeia situação é complicada nesta última noite de sábado a nossa equipe de reportagem mostrando exclusivo você viu lá fala do cidadão dizendo olha eu sou um cidadão também claro agora perder a cabeça uma discussão familiar acaba caindo aqui na cadeia tá copiado meu cinegrafista rede PK tudo na tela da TV Centro Norte